Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal, estou aqui com o Forza Horizon 5 E eu estou rodando no PC com a RTX 3080 Ti da Palette, Ryzen 9 5900X e 32GB de memória principal Rodando o jogo na qualidade máxima em Ultra Wild, resolução 5K É mais ou menos como se fosse um 4K Ultra Wild, 5.160 por 2.160 O jogo está com absolutamente tudo no máximo, menos o MSA, que não faz tanta diferença em uma resolução como essa Inclusive o Ray Tracing Então vamos dar uma olhada aqui como o jogo está rodando Eu travei o jogo em 60 quadros, estou gravando com o NVIDIA Shadow Play E está tudo beleza ali, a placa de vídeo precisando de 85% para conseguir atingir os 60 quadros Processador ali em 11%, a placa de vídeo consumindo 370 watts E o processador consumindo cerca de 100 watts e trabalhando em 76 graus Eu vou tirar o MSI After Banner para a gente poder dar uma olhadinha aqui Dar uma andada pelo cenário e bater um papo sobre o Forza Horizon Bom, ontem eu fiz um vídeo sobre o Forza Horizon Foi a minha primeira impressão, eu joguei na televisão com 60 Hz em 1440p, com tudo no máximo Achei que o jogo está bonito para cacete, está realmente muito bonito Principalmente a qualidade dos carros Eu acho que a qualidade dos carros está ainda mais bonita que a ambientação do jogo Que já é muito maneira Eu vou fazer algumas missões no jogo aqui Porque embora não seja algo que me chame tanto a atenção Essas missões doidas aqui de sarau de carro Acredito que tenha coisas maneiras Como por exemplo você correr dentro do vulcão Essas paradas, correr na lua E tal, tem um furacão aqui Uma das primeiras missões é o furacão Eu ainda não fui lá A gente pode até tentar ver aqui como é que é Como eu tirei todas as assistências do jogo Eu não sei muito bem para onde eu tenho que ir Mas é por ali, eu tenho que aceitar uma missão aqui Já já eu descubro Eu não me dou muito bem com esses menus do Forza Mas vamos jogando aqui para a gente ver O jogo realmente está absurdo de bonito Sem dúvida nenhuma é o jogo mais bonito de corrida Que eu vi até hoje Eu senti a mesma coisa quando joguei o Forza 4 E também o Forza Motorsport 7 Eu falei, cara, graficamente a parada é absurda Num nível de realismo que, porra Sei lá, não tem nada parecido hoje em dia E é exatamente essa parada que eu falo Eu gostaria que o jogo tivesse um pouco mais de realidade Porque graficamente já é absurdo Eu não gosto desses danses do carro pulando em todos os lugares Sem se destruir Eu queria que fosse uma coisa mais simulada Para que eu pudesse ter uma sensação melhor de estar dirigindo um Toyota Supra Essa daqui é a câmera um pouco mais longe Rodando em Ultra Wild Tu vê que fica É absurda a parada É muito bonito Muito bonito Você jogar jogos de corrida Eu prefiro jogar jogos normais Em 16x9 Mas jogo de corrida em Ultra Wild Fica absurdo Principalmente quando você bota de dentro do carro E também de dentro do capacete Do motorista Eu botei o meu boneco ali Todo zoado Fiz o erro cibernético Para dar uma zoada Porque eu acho que essas paradas Estão passando um pouco dos limites Principalmente nos jogos Cadê a acessibilidade Para a gente colocar os anões aqui Dentro desses carros Mas não tem Não tem nada disso A Microsoft só quer dar aquela lacradinha básica Que não atrapalha ninguém Você pode criar um boneco na moral E jogar na moral Se eu for jogar o Forza Eu vou criar um personagem direitinho Para poder seguir a história Não sei se vale a pena Não sei se a galera gostaria de acompanhar Lá na Nemo Olha essa câmera aqui De dentro da Do capacete Eu acho que os caras não usam capacete Só usam óculos Então é Qualidade absurda Absurda A gravação Acredito que vai ficar Perfeito para vocês também Eu fiz questão de não botar A câmera Aqui nesse vídeo Para não atrapalhar A imersão Que Pô cara Realmente é É absurdo Tem uns vídeos aí De uns caras que Eles tem volante E tal Então o maluco É Comprou uns carros Assim mais normal Mais normalzão Não esses carros aqui Que tu sai apertando o botão E correndo E o cara tenta tipo Fazer uma simulação Assim Na montanha Fazendo off-road Com o carro E é Os vídeos são maneiríssimos O cara consegue Pôr muita visualização Com isso E isso é até uma dica aí Para quem gosta Do Forza Quer fazer algo Semelhante Acredito que Possa dar muito certo Não sei se tem tantas pessoas Fazendo isso aqui no Brasil Esse aqui é o Para a gente ver A qualidade do Ray Tracing Eita Bati ali Qualidade do Ray Tracing No capu do carro Né O Ray Tracing Com a RTX 3080 Ti Funciona Né Coisa que não funcionava Tão bem Como a RTX 2080 Não sei como seria O desempenho desse jogo Aqui na RTX 2080 Vou testar o jogo Estou instalando ali O jogo Nesse momento No Xbox Series S Para ver como está a qualidade Espero que esteja Aceitável Né Porque Falando de custo benefício O Series S Ele é Pô Até dá um Fica estranho aqui Porque Reflete tanto O céu no capu do carro Que você não consegue Parece que o carro não está virando Parece que você não está virando Entendeu Muito Muito maneiro Muito maneiro Cara E Bom A visão que eu mais gosto De jogar Jogos de corrida É essa daqui Porque Acostumei a jogar Quando eu era pequeno Né Assim Em terceira pessoa Vamos lá no matinho Em terceira pessoa Para a gente Ver os outros biomas Mas ó No Forza Tudo se mexe No ralo não Né Cara Olha isso Olha que maneiro Né Olha que maneiro Vamos Botar aqui a visão De dentro do carro Não sei se esses caras Estão fazendo alguma Corrida aqui Não sei se eu estou Na contramão Não sei Não sei como é Que funciona Cara Como o Forza Ele nunca me Me atraiu muito É O Horizon Por causa dessas paradas Eu Nem sei direito Como é que faz As coisas aqui No jogo Né O menu Eu acho Complicado É Mas Pô Em relação A qualidade Da parada Tá Absurdo 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 Essa câmera aqui Eu acho que é melhor Pra você dirigir De dentro Essa câmera Que é melhor E Foi dado um Cuidado legal Ali dentro Do carro Coisa que a gente Não costuma ver Muito Nos jogos Né Principalmente Nos simuladores Aqui tá até Meio feio Ali a Tessellation Né A textura A textura Aqui do chão Tá Bem feinha Aqui Nessa parte Mas é Aquela porra Né Cara No mundo aberto Aqui Vão ter partes Que a gente Olha como Olha como Olha como é que o carro Fica Fica sujo Né Vão ter partes Que a gente Os caras Não deram Tanta atenção Assim Isso é Normal Mas olha Olha a qualidade Do carro Reflexo Né A iluminação É Simplesmente Absurdo Cara Absurdo Muito Muito Foda E Dá vontade De jogar Realmente Né Por conta disso Eu não sei se eu vou conseguir Tancar Essa história Doida Cara De De História Doida Que esses caras Colocaram Não Não curto esquema Desses bonecos Todos Coloridos E tal Tosco Acho que podia ter uma história Tipo um Mais um Velozes e Furiosos Né Em vez de De lacração Ter uma parada Mais velozes e furiosos Porque tem o lance De se tunar o carro E tal Acho que ficaria Mais É tipo É isso aqui Que é o Velozes e Furiosos Da branquitude Né Na verdade É mais ou menos Isso que o Forza Que o Forza Se tornou Vamos tentar Ver alguma coisa Aqui Alguma Missão Eu não sei Como é que faz Que é Mapa do mundo Né Vou avisar Vou avisar Alejandra Que você pode Ajudá-la Mais tarde Tem uns pedidos Aqui Que requerem Talento Para pilotar Quer dar uma olhada Então vamos Esse daqui Esse daqui É o A tempestade Né Então Acredito que a gente Vai ver alguma coisa Muito Muito bacana Aqui Vamos marcar Aqui E vamos Para lá Vamos lá Você não precisa Se preocupar Muito Se seu carro Vai bater Ou não Né Isso eu acho Que seria Ó A mulher Tá falando Alguma coisa Aí Aqui Por conta Da gravação Ali dentro Né Eu acho Que chegou A cair Talvez Para uns 58 59 quadros Todo Pecista Consegue Perceber Isso Muito Facilmente E lembrando Que isso Daqui Cara Resolução 5K É só Para mostrar Que a placa Da RTX 3080 Da Palette Que você Pode comprar No link Da Terabyte É Absurda Né É A placa Que Infelizmente Custa Muito Caro Mas É Incrivelmente Forte Né E você Não vai Rodar O jogo Em Porra 5K Ultra Wide Né Cara 3440 Por 1440 Ou até Resolução 2560 Por 1440 Já é Já fica Espetacular Eu vou Ver Provavelmente Em 1080p No Series S Né É Não Não Sei como É que está Rodando No Series X Mas É que Esteja Muito Bonito Também Eu Lembro Que Falaram Que não Ia Ter Ray Tracing Só Ia Estar No Modo Foto E Tal Aqui No PC Dá Para Perceber Que Tem Um Ray Tracing Ali E Está Em 60 Quadros Lindão Então Você Não Precisa Se Preocupar Com Isso Né Cara Isso Aqui É Só Uma Exibição Né Para Mostrar Como O Pecismo Ainda Tem Força Né E Aqueles Que Estão Dispostos A Gastar Muito Mais Do Que Na Minha Opinião Deveriam É Vão Ter Uma Qualidade Superior Se Só Os Inteligentes Podem Ver Eu Teria Que Ver A Versão Do Series X E O Series X A Microsoft Não Quer Vender Pra Ninguém Né Microsoft Não Tá Nem Aí Pra Vender O Xbox Series X Vamos Dar Uma Olhada Aqui Então Nessa Vamos Lá Iniciar A Tempestade Bom Esse Esse Você só precisa tirar uma foto do seu carro Mas um pouco de drama sempre ajuda Vamos até a tempestade Lá procuramos o local perfeito Eu sei que tem que correr doidamente Aqui no jogo, mas vamos Vamos uma pessoa normal E aproveitar O visual da parada Que é Absurdo Absurdo, olha isso Se eu pisar mais O carro vai muito mais Vamos lá Para o meio do furacão É aquela parada Esse tipo de Acho que poderia ter essas coisas assim Mas esse tipo de Narração De gente felizinha Da branquitude Eu não gosto dessa porra Não adianta Eu queria que fosse uma parada mais séria Menos rosa Menos branquitude Tem gente que gosta dessa porra Tem gente que curte Até aqui E o Piso A textura Do chão Da terra Não está muito bonita Achei que Estaria melhor Vamos embora Vamos lá No nosso destino Dar um pulão Aqui Pressiona para cima Para abrir No modo foto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Está vendo aqui Que eu falei No No chão Tudo repetido As texturas Bom Vamos só tirar Essa foto Aqui E continuar Caçar tesouros No México No México Olá Noob Lançamos um monte de eventos Gaia na estrada E mostra o que uma estrela pode fazer Você recebe façanhas Por tudo o que faz Pensa nelas Como mini desafios De corridas Proezas Exploração Tudo Se você conseguir façanhas Suficientes Podemos expandir E lançar o próximo capítulo Da aventura Horizon E aí Por onde quer começar Bom Então aqui tem várias paradinhas Pista de arrancadas É Isso daqui Quero que seja Um circuito A gente pode até Dar uma olhada Aqui Vamos dar uma olhada Como é que está A corrida Olha Olha Esse Gráfico Aí você vê Que a qualidade do asfalto Já é Absurda Absurda Muito bonito Muito bonito É Não curto Essa porra Desses nomes Passando Acho que Isso é gente Que me adicionou No Windows Store Aqui Vou ter que ver Uma forma de tirar Essa porra Eu não gosto Dessas paradas Não Acho que atrapalha Porra Tira essa merda Porra Melhorou Um milhão Por cento Vamos ver Esse evento Aqui E aí Cheguei ao destino Será que eu tenho que voltar Aqui Vamos lá Maneiro Agora eu posso escolher O meu carrinho Eu vou escolher Eu acho que eu vou Vamos botar o Porsche Esse Porsche 911 É o que tinha No Need for Speed 1 Só que não Dessa época Vamos lá Então Circuito Emerald Iniciar o evento Dificuldade de configuração Já tirei todas as assistências Vamos ver Como é que funciona Isso aqui Espero que agora Com um monte de carro Não fique lento Aqui nessa Qualidade Não ficou não Ficou perfeito Vamos ver Se eu vou sair bem Provavelmente não Tirei as assistências Todas aqui Não estou acostumado Ainda com o jogo Mas está boa A dirigibilidade Não sei se tem Penalidade Por bater Nos caras E tal Deve ter Eu prefiro assim Corrida assim Em circuito Do que Do que ficar Porra Pulando com o carro Por aí E pô Até saudade De jogar lá O Project Cars Com os Prime Cara Que era muito Maneiro Era muito 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 Maneiro É o circuito Pequeno Vamos ver Se já dá Para Dar uma apertada Aqui E corre Eu não sei Se é Categoria Também Posso parar De retroceder Também É coisa De Retroceder Uma força Que foi Demais Você que inventou Essa merda É Tem que Acostumar Com o carro Tá maneiro De dirigibilidade Tá maneiro Digilizando Parece Tá digilizando Menos Do que Do que Os outros Forza Vamos tentar Botar De dentro Do carro Aqui E Aqui É Foda Foda E É Muito Melhor Você jogar Nessas câmeras Nessas câmeras Você sente É Você sente Consegue sentir A posição Do carro Para você fazer As curvas Então quem está Acostumado a dirigir Ai merda Que é piloto de fuga Que nem eu Aqui no Rio de Janeiro Tem que ser assim Andar sempre Na Atividade Melhor Né Acho que por isso Que esses caras Que são Que jogam Ai cara Porra Que jogam Esses Simuladores Só jogam De dentro Do carro Óbvio Então Tá Bem maneiro Vamos tentar Pegar eles Aqui Acabou Já Só que Corrida Assim É rapidinho Terminei Em décimo Colocado Péssimo Né Mas Acho que Jogando mais Aqui Dá pra Melhorar Pessoal É É Isso aí Eu vou ficar Por aqui Um vídeo Um pouco mais Sério Do Ai Tá vendo Isso aí É terrível Óbuno Péssimo É Ridículo 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 Né Bom Não precisa Não precisa ser chato Como eu Pra achar Ridículo Vamos resgatar Esse prêmio Da Mercedes Deixa eu ver se eu consigo botar a Mercedes Aqui Não sei como é que faz pra botar Vamos dar uma olhada Vamos Vamos entrar aqui Carros Troca de carro Ah Mercedes Bonitona Visualizar o carro Vamos ver Olha Que maneiro Né Cara Olha Que maneiro Imagina um Imagina um Mercedão Desse aí Né Cara Olha Olha Que maneiro Rodão Preto Nossa Mano Vamos Tentar Entrar No carro Vamos ver Que é isso Não sei se você vai dirigir O carro Ou se tem alguma coisa Dentro Comprar novos Carros Eu botei Entrar no carro Ele veio pra isso Vamos ver se eu vou Se ele vai selecionar O carro Pra mim É Selecionou Ah Entrei no evento Sem querer Não Vamos voltar aqui Né Então Tô com o Mercedão Aqui Foda Né Só acho Que podia ser Podia ser Vidro Fumê Né Não sei se dá Vou botar Deve dar Vamos lá Vamos lá Pro deserto Não olha pro lado Não Cara Não vai acontecer Nada Olha Doido Né Eu acho Que essa câmera Aqui Até ainda Fica mais Interessante Do que Aquela De perto E aqui De dentro Do carro Show de bola Né Show de bola Muito bom Dirigir o Mercedão Cara É É Provavelmente Dá pra ir Até o final Lá Dá pra ir Até o A praia Fazer um vídeo Assim Indo Indo Para a praia Olha aqui O Teatão O capuzão Do Mercedão Doido Né Muito doido Eu acho Que já Tá até Perto Aqui Da Tem um Transatlântico Lá Na praia Né Vamos acelerar Para ver Como é que O Mercedão Se comporta Vai a Duzentos E dez Eita Acho que Tá muito longe Aquelas dunas Lá Né Pra gente Tentar Subir Outra coisa Que eu Poderia Até Ver aqui Como fica Também É jogar Eu jogo em 124 144 Hertz Né Olha lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Praia Isso aqui Deve ser o Caminho É o caminho É o caminho Certo Né Vamos fazer Na moral Aqui O caminho Vamos lá Vamos lá Maneiro 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 Voltamos Voltamos Para cá Vamos ver Se a gente Consegue Só chegar Lá Na praia Vamos ver Vamos ver Tá parecendo Laguna Seca Aqui Né O maluco Tá indo Pra praia Também Você Não vai cair Dentro da água Né Maluco Chegamos Chegamos No Wilderness Tem um doido Ali Fazendo Ah Se eu apertar Ali Eu posso Doido Vamo Chegar Só mais Um pouco Lá Na Pé Daquelas Pedras Ali O carro Não deixa A marca Na areia Mas tem Bastante Fumaça Fumaça Não Terra Saia esse aqui são locais conhecidos né então pessoal eu vou ficando por aqui achei é maneiro né pra quem gosta pra quem não se incomoda tanto com essas paradas que eu que eu reclamo deve estar absurdo tá curtindo demais então é isso aí um grande abraço a todos curte o vídeo e compartilha esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição ajuda muito se for comprar na amazon e se puder usar o link do canal você vai estar ajudando demais e é isso aí vou ficar por aqui grande abraço a todos tamo junto a nós e até a próxima fui